Gente, é um novo dia, um bom dia pra vocês Não vou vir aqui fingir que estou bem, porque eu não sou aqueles blogueiros Que... eu não sou Sou de carne e osso, gente, eu juro vocês, eu queria ser igual aqueles blogueiros Que eles passam por uma turbulência numa noite, no outro dia eles estão numa lancha Fingindo que nada aconteceu, que tá feliz, que... Que pegaram a página do livro e rasgaram, eu não sou esse, eu não sou assim Eu sou de verdade E quando eu tiver com vontade de chorar, eu vou vir aqui chorar Quando eu não tiver com vontade de gravar, eu também não vou vir gravar Eu não sei ser fingido Eu ontem bati meu carro Tô aqui arrasado, porque eu vou ter um prejuízo de uns 20 mil conto E 20 mil é dinheiro Aí eu me pergunto, gente, 20 mil reais é um toleta de merda? 20 mil reais é um pedaço de pedra? Não é, gente 20 mil reais é dinheiro Eu vou ter que pagar 20 mil reais em um conserto de um carro Na hora que eu bati o carro, eu toquei logo no nariz Aí eu vi sangue, eu falei pronto O nariz pulou pra fora do rosto, gente Aí a pessoa já não é provida de beleza E sem o nariz, gente Ai, 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 ai Aí ontem a minha irmã dormiu comigo Em vez de dormir comigo, só me fez raiva Porque da hora que eu cheguei, a mulher só reclamou Ah, porque você fez isso Ah, porque não era pra você ter feito isso Ah, não sei porque você dirigiu o carro Ah, gente, essa mulher, ela só reclamou E eu nem convidei ela pra dormir comigo Ela dormiu aqui de encherida Claro, você passou a noite também fazendo graça? Que graça Minha gente Vamos fazer uma batinha pra juntar 20 mil Pra pagar o conselho do carro do meu irmão, minha gente É 20 mil reais 20 mil Eu vou colocar o Pix aqui Se cada um dá 1 real 1 real, junta quanto? Junta 20 mil 20 mil pessoas É só 20 mil É só 20 mil Gente, eu já achei tanto nesse nariz Ajuda meu carro Eu vou colocar o colar super mundo Mudar as coisas aqui, caiu Vou Mas eu vou colocar o Pix aqui Vai que uma alma Um santo Vou depositar em 1 real Carlinho, rapaz Tu tem 3 carros na garagem, rapaz Conserta o meu carro aí Vou colocar aqui meu Pix Vou colocar o teu, mano Gente, olha aqui, gente Já chegou o primeiro É 3 reais, Manuela Foi, foi 3 reais, olha Ela recebeu um Pix de 3 reais Dá pra consertar Olha, mais 1 real Olha, vai dar pra fazer o gocês do meu carro 4 reais já vai ser É Já vai ser a marcha do carro Vai receber os Pix de 1 real, gente E ela continua ir mandando, gente Toma, Ricardo E outra coisa que eu não gosto, gente Tomar remédio Outra coisa que você gosta de botar Vai, toma É o dia todinho Esse menino fazendo raio Completar Ele tomou esse Esse aqui, ó Dois remédios desse aqui Tomei dois desse Ele chegou tão louco da vida Desesperado Aí disse Eu quero um remédio Não, um calmante Aí o Rodrigo disse Você dá o calmante Aí eu peguei Corrida e esse aqui Porque eu vi que é preto aqui O tarja preta, né Isso é esse que o pessoal toma Aí ele não conformado Pediu outro Eu sem querer dar Por causa desse Eu passei a noite em claro Batei carro Batei tudo Virei casa Parece que eu preciso zumbir, gente Perdeu o cartão Se vocês bem soubessem Como o Davi falou Você vivia dopada Perdeu o cartão Eu vim achar A melhor coisa é se dopar, Manuela Olha como eu tô zen Eu tô zen, Manuela Eu vou tomar É, americano, né Duas voltinhas de manhã Duas de tarde, duas de noite Vou tomar já já outro desse Deus me livre Eu quero Você não vai tomar manhã Eu vou Não, meu filho Tô zen, gente Zé, zé, zé Não quero guerra com ninguém Não quero briga Eu quero outro, Abraí Não Gente, repara Com meus seguidores, gente Hein, hein, olha Minha parte eu já fiz Tô mandando real mesmo, gente Olha Esse aqui mandou de reais, Manu Olha Eu vou agora Vou trocar de roupa Vou lavar esse carro Agora pro conserto Vou pagar o meio da mulher Que eu bati Que eu fugi do flagrante Pra não pagar Vou agora pagar o conserto Vou até falar com a mulher Bom dia, gente Deixa eu atualizar vocês De tudo que aconteceu Nessa madrugada Que foi longa A minha irmã Deu comigo A Manu Se vocês perceberem Também ela deu de sangue Aqui o meu nariz Porque ontem Eu fiz a besteira De bater o meu carro Sofri um acidente, gente Bati meu carro Eu tomei Rivotril Pra vir pra casa E bati meu carro Meus amigos me socorreram Me trouxeram pra casa Fui no hospital Contei Os sangues Que tinha sagrado No meu nariz Hoje de manhã Eu já fiz Eu tomei o acessão Da noite Porque eu tomei Doce Hoje de manhã Eu to indo agora Fazer terapia No meu rosto Drenagem Eu tomei o dopado Ainda Mas eu vou agora Fazer a drenagem No meu rosto Eu já fiz a lavagem Que Como eu chorei muito A noite Eu fiquei com os dois Laris obstruídos Não conseguia Respirar Nada Nada Aí eu vou Fazer Drenagem Minha irmã Tá comigo Aí eu vou Deixar o carro Na Toyota Porque meu carro Ele tá todo Amassado na frente O prejuízo Mas é igual O ditado Gente Vai os anéis E ficam Os dedos E é isso Eu vou ficar bem Eu preciso Ficar bem A lei da vida Fica bem E a vida Lícita Como vocês sabem Eu bati meu carro Ontem E hoje Eu brinquei Falei Gente Me ajudem a pagar O conserto do meu carro Façam pix E uma galera Mandou pix Pra mim Gente E eu jamais Vou pegar esse dinheiro Pra pagar o conserto Do meu carro O que eu vou fazer Eu vou fazer Um levantamento De quanto Vocês mandaram E eu vou comprar Todo de cesta básica E vou doar Aqui na minha cidade Gente Graças a Deus Eu trabalho E graças a Deus Eu tenho condições De consertar o meu carro Tô deixando aqui Meu carro agora Esse aqui é o meu carro Tô deixando aqui Na Toyota Vou colocar ali Pra consertar Já estou com outro carro Provisório Meu amor Obrigado Deus abençoe Viu E é isso gente Quando eu tiver Um levantamento Uau